Olá, eu sou o Janela Magalhães, sou professor de interpretação no INAC, mais especificamente o palhaço, a arte do clown. E para mim o INAC representa um mundo gigante de novidade e criatividade. O circo tem esta força de poder pegar em algo muito simples, como três bolas e fazer de algo maravilhoso, ou algo diferente, algo especial. Do simples para o especial.